Falar com o pai rapaziada, hoje eu vou falar pra vocês como fazer live no seu Xbox sem o iCast Mano, você fala assim, caralho, como assim? Ó, hoje você vai ver só minha mão só hoje, ó, só minha mão Aí você vai falar assim, ué, como assim fazer live no Xbox sem o iCast? Então, mano, eu vou falar pra vocês, mano, ó, é muito fácil, mas não tem que baixar nada, mano Tu, mano, tu só precisa ter um notebook, mano Um notebook ou um PC com Windows 10 Windows 10 e pronto, mano, vou mostrar pra vocês como é que se faz Primeiramente, você liga o seu Xbox, tá ligado? O seu Xbox que é bonito, lindo, olha que coisa linda, hum, tá ligado? Ligou ele, certo? Mac, ligou ele Agora, você vai fazer o seguinte, papito Papi, o que você vai fazer agora, papi? Tu vai vir aqui, papi Tu ligou ali, né, pá, tranquilão Aí você vai vir aqui, mano, ó, digite aqui para pesquisar, mano Tá vendo aqui, ó? Você vai escrever aqui, tá? Opções de streaming, de mídia, tá ligado? Você vai clicar aqui, mano Aí você espera um pouquinho, um pouquinho, manito, um pouquinho Aí você, tá vendo assim, aqui, ó, tudo marcadinho, ó Marcadinho, ó, permitido, 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 tá ligado? Mano, tem que tá tudo permitido, mano Tem que tá tudo permitido Tem que tá igual o meu Se não tiver igual o meu, você vai vir aqui e vai marcar, mano É só você marcar, Xbox, você vai e marca, tá ligado? Aí, o que você vai ter que fazer depois? Clicar aqui nesse bagulho aqui do Xbox Depois que você botou permitir aqui em tudo, você vem aqui, ó, em Xbox Clica aqui, ó, no bagulho do Xbox Depois que você clicar aqui, meu parceirinho O que você vai fazer? Você vai vir aqui, meu mano, ó Tu vai pegar esse número aqui embaixo, aqui, ó, ó Tá vendo aqui, ó, IP Tá vendo o IP? Você vai pegar esse número de azul aqui, ó O IP, endereço de IP do seu console, pai Já é? Aí já voltar Pode fechar Pegou? Copiou? O que você vai fazer agora, pai? Tu vai vir aqui nesse bagulho aqui do iniciar aqui, ó Do Windows, ó Iniciar do Windows, pai, ó Iniciar, você vai clicar aqui nesse bagulho aqui, ó Ó, do seu Xbox Iniciar do Windows 10, tá? Só serve no Windows 10, mano Do bagulho do Xbox Tu vai clicar aqui, pá Vai abrir aqui Aí vamos tirar esse fonezinho aqui, né? Fonezinho Pera aí, fonezinho Pera aí, bicho Pera aí, bicho Aí você vai fazer o que agora aqui? Tu vai vir aqui embaixo aqui, mano Ó, tranquilão, mano Vem aqui, ó Conexão, mano Clicou em conexão, mano Olha o que vai acontecer, meu parceiro Pega a visão Pega a visão, parceiro Aí você vai botar aqui assim, ó Adicionar um dispositivo Tá ligado? Clico em adicionar um dispositivo Presta atenção no que vai acontecer Aqui, ó Xbox One é um listado? Digite o endereço IP Aquele número lá, tá ligado? Azulzinho Você vai colar aqui, mano Vai colar aqui E vai botar Conectar Fé O meu já tá conectado Então é o meu só fazer isso aqui, mano Vem aqui, ó Em conectar E clicar em conectar E risão boladão Maczão Conector, né? Tranquilão Tá vendo a telinha ali? Pega a visão Olha agora Fazer stream, pai Pega a visão Caralho Olha Olha que pica, moleque Moleque Olha que pica, mané Continuar Tranquilão Já até avisou ali É que não já tá online, pai Aí, ó Pronto Aí, parceiro Aí, parceiro Ó Ó Você transforma seu computador Em uma placa de captura É o gato E é boa, tá? Em HD, pai É mesmo Ó, não tem delay Não tem delay nenhuma, né? Aí, pra fazer live O que você faz? Você minimizou Minimiza aqui, ó Aqui em cima aqui, ó Minimiza Olha que delícia Você vai abrir aqui, pai, ó Ó Olha aquele cara Abrindo ali, ali Filmando ali, ó Ai, que coisa mais linda, parceiro Tu vai ver isso aqui, filho, ó Ó Olha a magia Iniciar a transmissão Clicou aqui Iniciar a transmissão Pronto Sua live já vai tá pronta Tá ligado? E é isso, mano É isso, mano O resto, porra Aí você tem que saber, né, parceiro Como configurar no YouTube e tal O vídeo é ensinando como fazer live Não é ensinando como configurar no YouTube Clicou ali em iniciar live Acabou, parceiro Não tem o que fazer, mano É só isso Você pode sair do jogo Abrir outro Ah, não quero mais jogar Fortnite Foda-se Quero jogar Voar zone Jogue Foda-se Jogue qualquer coisa, mano E é basicamente isso aí Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado E lembrando, rapaziada Esse vídeo É pra quem já sabe fazer live Tá ligado? Se você não sabe fazer live Eu posso até tá te ajudando aí Como configurar o OBS e tal Não sei o que lá Entendeu? Mas isso aí é por fora Mas o vídeo mesmo É pra quem já sabe fazer live Entendeu? Pra quem já sabe OBS Esse bagulho Que só tá querendo mesmo Um jeito de tá Pegando a tela do seu Xbox Na sua TV E ir jogando pro computador Entendeu? Pra poder ir sim no computador Com o OBS E jogar para o YouTube Ou pra Twitch Se não tu faz Entendeu? Como eu falei Fazendo o seu notebook Seu PC Enfim Uma pra que se captura É no gato, manito Então é isso aí, mano Se tu gostou do vídeo Deixe seu like Não se inscreva no canal Mentira Se inscreve-se no canal E é isso aí, meu parceiro Até Live de mais tarde É É isso aí Mama Brincadeira É nóis, rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo, mano É nóis, manito